Você A razão do viver Você A razão do viver Você A razão do viver Descolado, quero ficar do seu lado E contigo mais aprender Quantas coisas Podemos Conhecer E se Existisse Do seu lado Uma presença de fato Sempre está A cada passo Agradecer A Deus por me existir Agradecer a Deus Por estar aqui Agradecer a Deus Por milagres Agradecer a Deus Por similares Agradecer a vida É o que tem Deus é maravilhoso Pra todos os bens Obrigado pra ver A razão do viver Você Você A razão do viver Você A razão do viver O viver Escolado, quero ficar do seu lado E contigo mais aprender Quantas coisas Quantas coisas Podemos Conhecer E se Existisse Do seu lado Uma presença De fato Sempre está A cada passo Agradecer Agradecer a Deus Agradecer a Deus Por te existir Agradecer a Deus Por estar aqui Agradecer a Deus Por milagres Agradecer a Deus Por similares Agradecer a vida que tem Deus é maravilhoso Pra todos os bens Obrigado pra ver A razão do viver Você A razão do viver Você A razão do viver Você É o que tem É o que tem Deus é maravilhoso Pra todos os bens Obrigado pra ver A razão do viver É É É É É É É É Agradecer a Deus Por te existir Agradecer a Deus Por estar aqui Agradecer a Deus Por milagres Agradecer a Deus Por similares Por similares Agradecer a Deus Agradecer a Deus Agradecer a Deus Agradecer a Deus